Música Governo do Estado entrega casas populares no município de Cariacica. Neste sábado 19 de novembro, o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano, entregou 109 unidades habitacionais do programa Nossa Casa, destinadas a atender famílias de baixa renda ou que vivem em áreas inadequadas no município de Cariacica. Das 109 casas, 9 são adaptadas para pessoas com necessidades especiais e idosos. O investimento total para a conclusão das obras foi de 6 milhões e 192 mil reais. Todas as casas possuem dois quartos, sala, banheiro, cozinha, área de serviço e estão ligadas ao sistema de tratamento de esgoto. Com isso, nós estamos resgatando o nosso compromisso, que é chegar a esse ano com mais de mil casas. Já temos isso, se Deus quiser, vamos conseguir entregar aproximadamente 1.400 a 1.500 casas ainda nesse exercício. Estiveram presentes à cerimônia o Governador do Estado, Renato Casagrande, secretários, a diretora do IDURB, deputados, o prefeito da cidade, além de lideranças e moradores. Pagando aluguel fica muito difícil, agora só felicidade. As pessoas, de fato, estão numa felicidade muito grande e é bom a gente proporcionar expectativa de vida, oportunidade e felicidade às pessoas. Música Música